Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para vocês com testes em DirectX Vulkan. Todas as informações que vocês precisarem estão na descrição, que vai ser o site onde baixar as DLLs, também a página do GitHub onde vocês podem acompanhar os lançamentos e as informações sobre cada correção que estão lançando e também o vídeo que ensina a configurar o DirectX Vulkan, só acessar tudo na descrição. Hoje eu vou estar trazendo mais um game da Steam, que acabou de acontecer o erro com o Lutris, que é um erro que acontece frequência, eu reportei eles lá, o Wine fecha, se ele ficar aberto sem você mexer com ele, a Steam vai crachar, ela fecha e do nada assim ela desaparece. Mas é só estar iniciando novamente aqui e aguardar que ela inicia, tudo bem. Você pega e inicia seu game, dá para jogar tranquilo, que eu já fiz alguns gameplays aí e também tenho brincado aqui com o DirectX Vulkan aí, numa boa sem problema. Então já deixa eu dar um play aqui, ele vai dar um erro de cara aqui, vai falar que a minha VGA não é compatível, blá blá blá, não sei o que e tal. Só dá um ok, ignorem e pode partir para o jogo aí. VGA's eu vou mostrar para vocês aqui as configurações, eu dei uma garimpada aqui nos gráficos aqui, mas como eu estou gravando, eu preciso de desempenho, então eu vou perder automaticamente, então eu baixei aqui para Extreme, mas dá para jogar no Ultra tranquilo, e quando vocês forem jogar, não ativem essa opção aqui no máximo, que vai ser o Object, se fizer isso, o jogo vai perder as texturas e vai ficar super esquisito, ele tem também uma opção de alta resolução de texturas, eu não sei se eu vou conseguir capturar isso aqui sem uma placa de captura, vou ver como é que vai sair, vou fazer um teste depois, e qualquer coisa eu trago para vocês só para mostrar como é que vai funcionar mesmo, e aqui em Graphics eu ativei o DirectX 11, no mais é só botar o pó para quebrar, eu vou dar um resumo aqui, para a gente poder ver de onde vai começar, é no ponto exato que eu queria começar mesmo, mostrar para vocês, que é um campo aberto, onde a gente vai ter uma noção de como vai funcionar o jogo, não vai ser bem um gameplay não, eu vou estar trazendo um ponto do jogo aqui para vocês, para vocês verem como é que vai funcionar, esse jogo ele roda aí nos 60 fps gravado aqui tranquilo, com tudo no Ultra, sem medo de ser feliz, porém como eu estou gravando eu vou perder desempenho, então provavelmente eu vou perder uns 15 a 20 fps, esse aí eu estou calculando mais ou menos, mas só vou me esperar iniciar aqui para ver, olha, está bem no pedaço que eu queria mesmo, vou mostrar para vocês, eu não sei se vai, se vai ser possível, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não, vamos sair aqui, vamos ver o que vai dar, olha aí para vocês verem a qualidade da imagem, então a gente está tendo uma visão do local de todo o local aí, como deu para ver, eu cheguei a mostrar, eu cheguei a fazer um vídeo de comparação do Windows e o Linux rodando aqui, tá, cheguei a fazer e eu mostrei que tinha problema com as sombras ali com essas imagens, tá, vocês podem ver, olha as sombras das lágrimas aí, estão todas funcionando, eu estou enviando meu computador, a gente vai um jogador, aqui a gente vai agora para corner com o Rasha em baixo, aqui já tem um treinador, então a gente vai dar para fora, aqui já tem um superjeto, Tem um saco, deixa eu ver, tem mais um, deixa eu ver, tem mais um, cadê? Aqui vocês podem ver, eu estou perdendo bastante FPS aí, mas não tem jeito, como eu não tenho uma placa de captura, eu não tenho como capturar isso aqui com qualidade, a galera anda capturando aí, e trazendo pela internet afora aí. Não está fazendo, é assim, é um investimento que eu preciso fazer, porém no momento eu não tenho como fazer, está comprando aí uma placa de captura e tal. Olha aí, então aí eu estou utilizando aí o processo da invisibilidade, né, que é o Stealth. Eu estava tentando ver a história da história da história, eu não tenho certeza. Ok. Não sei se eu não, isso é pessoal. O que eu disse, o que eu já disse, o meu filho já tinha um pai de novo no nosso programa, e o que eu disse, eu disse que tinha um pai de novo. Está muito bom. Tá bom. Não, talvez ele até fizeram um dos problemas. Não, 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 não. Isso é pessoal. Você, como eu ouviu, o meu irmão tinha um filho no nosso programa e algo foi errado. Foi para o saco. Você tem que chegar aqui, eu não sei quanto tempo eu posso continuar. Eu não gosto desse blanco. Aqui lá em cima, deixa só mudar aqui, cadê ele? Pisto Train está aqui? Não, aqui é o ali não. Mas ele ainda não está. Um pouco. Vou pegar aqui mais um. Estou fazendo um estudo de dinheiro pela vaga. Eu acho que tem um X aqui. Não tem nada para colocar em mim. 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 Estou fazendo um VK. Não tem nada para colocar em mim. Tem nada para colocar em mim. Tem uma guarda e olha aqui. Não, não tem nada para colocar em mim. Aqui ele está! O que está indo? O que é isso que está indo? Vou me curar para o merito. Vou me curar para o merito. Vai pela da gaeta. Mais dois aqui dentro. Mais dois ali. Mais dois ali. Bom, indo aqui pra frente, então, é desembolar, tá? Bom, pessoal, então eu vou ficar por aqui, tá? Senão eu vou estender o gameplay, que esses pedaços aqui do jogo são muito legais, tá? Eu tô trazendo o jogo rodando pra vocês, com o DirectX 11 aí, rodando muito bem, tá? Como, por sinal, vocês podem ver, tá? Sem gravar vai ficar melhor ainda, como sempre, tá legal? Vou ficando por aqui, então, um grande abraço, obrigado por assistirem aí, valeu e até a próxima aí, tchau, tchau!